A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 Agora eu mudei minha situação, mulher de todo lado me chamando de lindão A coisa tava feia, mas deu um revestresse, tô chique, tô famoso batendo de S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 Se chego na balada, meto maior pressão, é uma cação serrada pra andar no meu carrão Elas pedem beijinho, derretem altos pés, elas ficam doidinhas pra entrar na S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 Vem em mim mulherada que agora eu tô de novo a S10 Agora eu mudei minha situação, mulher de todo lado me chamando de lindão A coisa tava feia, mas deu um revestresse, tô chique, tô famoso batendo de S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 Se chego na balada, meto maior pressão, é uma cação serrada pra andar no meu carrão Elas pedem beijinho, derretem altos pés, elas ficam doidinhas pra entrar na S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 Rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10 A mulherada pira, ando com mais de dez, rodo pela cidade com a nova S10